Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje, como vocês podem ver aí o vídeo de hoje é mais uma vez, né? Mais uma vez não, né? Trazendo pra vocês aqui em primeira mão, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, né? Mais um jogo do Naruto aí, tô animado pra jogar ele, mas fiquei sabendo que não vai ter o clássico modo história, né? Então vai ser meio tenso, vai ser contado de uma maneira diferente, né? Vai ser uma coisa diferente, então eu não sei como é que vai ser esse modo aqui, né? Que é o torneio do mundo ninja, mas vamos ver, né? Esse vídeo aqui é o Joguinho Aprendendo desse jogo, né? Do Naruto. E provavelmente esse aqui vai ser o maior Joguinho Aprendendo que vocês vão ver por enquanto aqui no canal, né? Que eu vou fazer bem grande esse vídeo aqui. Então vamos ver como é que vai ser, tomara que fique bom. Então vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser esse torneio mundo ninja. Não sei como é que vai ser, vamos botar lá novo jogo. E vamos ver como é que vai ser, né? Porque, como eu falei, não tem modo história. Vai ser contado diferente dos outros, né? Como foram. Vai ser meio tipo Generations, assim, né? Então, sei lá, vai ser diferente. Tomara que seja bom, né? Pelo menos. Então, vamos ver. O que é que vai ser, né? 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 Com todo mundo do universo do Naruto, não sei como vai ser isso daí, não sei como vai ser contado, talvez seja difícil falar aqui pra vocês, mas estamos aqui pra escolher o nosso personagem que vai ser no torneio, inscrição para o torneio, nome Naruto Uzumaki, eu gostaria de entrar no torneio e reconheço os riscos associados a ele. Então posso escolher qualquer personagem aqui? Posso escolher o primeiro Hokage? Nossa! Aí temos aqui mais alguns personagens liberados aqui, temos aqui esses aqui também, os Zabuzo e o Haku, e temos esses outros aqui. Posso escolher até o Kabuto, mano. Tipo, tava ali na apresentação, na animação que apareceu, a Tsunade e a outra meninazinha lá, que eu esqueci o nome dela, esperando a gente, tipo, elas não vão estar esperando o Kabuto, tá ligado? Nem o Orochimaru, então achei meio escroto isso, né? Mas fazer o que, né? Mas mesmo assim eu vou pegar esse Naruto aqui, fodão, logo de cara, e vamos ver como é que vai ser, né? Não sei se eu vou trazer outros, como é que eu vou falar? Não sei se eu vou trazer, como é que eu falo? Detonado, né? Desse jogo, né? Porque não sei se, como é que vai funcionar, né? Vamos ver. Ó, você usará esse personagem? Sim, vou usar esse personagem, inscrição completa. Beleza. Não tá explicando nada, não explicou nada, então não sei como é que vai ser esse modo de jogo aqui. Mas... Então não sei se vai dar pra trazer, não sei como é que vai funcionar, então... No decorrer desse vídeo, no final desse vídeo eu vou falar se eu, provavelmente eu vou trazer ou não, né? Não, não era Tsunade, eu pensei que era Tsunade, mas não era. Era a Shizune, eu lembrei o nome dela agora, que apareceu ali. Mabui? Não sei o que sei, né? Não sei o que é Mabui, faz muito tempo que eu não vejo o... O anime, né? Então... Vamos ver aqui. É, tem que ficar pulando, não vou ficar lendo isso daí direto, né? Vamos lá. Tipo, cutscene, essas coisas assim eu vou deixar passar, óbvio. Mas essas falas aí eu acho que não tem muita importância. Por enredo, né? Mas você deve ter pra entender, tipo, ela deve estar falando ali bem-vinda, não sei o que e tal. Mas não sei como é que vai funcionar. Tá parecendo, tipo, um torneio com todo mundo e parece ser uma coisa paralela ao anime. Uma coisa que nunca iria acontecer. Essas pessoas aqui, a Shizune e essa moleque, vim e receber, tipo, o Orochimaru, vamos supor, né? Então é meio estranho. Vai ter a área de inscrição. Classificação 1D. Tá, onde é a área de inscrição? Descrição, velho. Como aí, menu principal. Informações do evento. Editar ferramenta ninja. Lista de itens. Personalizar personagem. Informação do evento. Informação do evento. Em detalhes do evento, você pode conferir não só o seu progresso no torneio do mundo ninja, mas também resumos, recompensas e outras informações relacionadas a cada sub-evento. Use isso caso você esqueça de alguma coisa relacionada aos eventos ativos. Beleza. Visão geral do torneio. Informação do evento. Não, não quero ver isso. Eu quero ver o mapa. Aqui o mapa. Você está aqui? Recepção do torneio classe D. Onde que é? Ah, ali no cantinho. Beleza. Ei, você mesmo. Parece que é a sua primeira vez no torneio. Vem aqui. Sou a árbitra das regras deste torneio. Ah, tá. O trabalho é explicar para todo mundo as diversas regras do torneio. Primeiro, o torneio tem diferentes estilos de batalha aqui. Por favor, leia isso. Ok. Como são as batalhas? Em batalha do torneio no mundo ninja, você lutará sob as regras da batalha de 4 pessoas. Você é seu único aliado nesta batalha. Além disso, não basta apenas derrotar seus oponentes. O vencedor será aquele que coletará o maior número de esferas de batalha durante a batalha. Entendi. Cada participante possui 1.000 estrelas de batalha, pelas quais lutará em batalhas 4 contra 4. Quanto mais dano contra o oponente, mais esferas de batalha poderão ser obtidas. 2.000 combinações de ataques ou acertes seus juts para coletar as esferas de batalha de maneira eficiente. Ah, entendi. Você tem certeza? Tudo bem. Ok. Boa sorte. É interessante, mas não é. É aqui? Vou conversar. O que é o jogo de figura aparece aqui? Progresso de vivência, histórico, progresso de educação da batalha. Clássica história. Primeira partida, preliminares, batalha principal. Classe D é o nível de entrada do torneio. Aprenda aqui todos os fundamentos para seguir o rumo ao topo. No entanto, perder neste nível pode ser um pouco embaraçoso. Ok. Você gostaria de participar do torneio do mundo de classe D? Sim. Seu registro está concluído. Tá. Depois a gente vê isso. Agora eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir aonde? Não sei. É aqui mesmo? Será? Conversar. Você está pronto para a classificatória? Sim, estou pronto. Compreendido. Bom, os testes estão prestes a começar. Por favor, dê o seu melhor e continue vencendo. Ok. Então funciona como um torneio mesmo e vai tipo de ranking, né? Eu começo na classe D, depois vai para C, B, A e não sei se tem a S. Provavelmente tem a S. Deve ser a maior. Tal de classe D do torneio do mundo ninja. Não sei como... Nossa, é muito diferente isso. Eu acho que deveria ter um modo de história, né? Mas não isso daqui. Mas vamos ver como vai funcionar. Se for bacana e tiver um propósito para isso, é só um bagulho nada a ver, cara. O Naruto, o Jiraiya, o carinha que eu não conheço e o Chouji. Partida qualificadora, membros da equipe, tá? Beleza. Preparando-se para a batalha. Confirmação de equipamentos de itens. Preparo-se antes da batalha e equipamento de várias ferramentas ninja e itens para usar na batalha. Ok. Editar a ferramenta ninja e abrir o inventário. Vamos abrir o inventário para ver o que tem aqui. É item... Não tem porra nenhuma, tá? É, comecei agora. Não que eu vou ter também. Aqui... Beleza. Aqui tem as paradas aqui. Aqui já vem. Beleza. Não tenho nada ainda, então vamos iniciar a batalha. Se está pronto, sim. Beleza, então. Estamos aí com 10 minutos de vídeo. E vamos lá. Estou com o Naruto. Aí vai ter o Chouji. O Jiraiya e mais o... Maluco ali que eu não lembro. Então é todo mundo contra todo mundo. Não é eles três contra mim. É todo mundo contra todo mundo. C contra si. Numa arena. Os quatro lutando. E vamos ver como é que vai funcionar isso. Travar o alvo. Em batalha de quatro pessoas, você atacará o oponente que estiver selecionado pelo seu cursor de trava. Se você quiser trocar de alvo, incline o R e mude o alvo da trava, apertando o R para alternar a trava. Beleza. Os oponentes deixam suas esferas de batalha cair quando estão atingindo. Juntos com suas esferas de batalha, isso é de extrema importância em batalha de quatro pessoas. Beleza. As esferas de batalha possuem diversos tamanhos e quanto maiores elas forem, mais esferas você ganha. Isso é bacana. De uma vez só. Se o seu contador de esferas de batalha chegar a zero, você ficará inconsciente. Se for atacado durante esse período, você será removido da partida. Fique de olho no seu contador de esferas de batalha. Beleza. Ai, caralho. Começou um bagulho. Eu vou atacando e foda-se, tá ligado? Caralho, mano. Eu tenho que coletar a parada, ó. Tem um bagulho ali, ó. Estou coletando. E, cara, ele não pegou, não. Vamos ver agora. Caralho, velho. Como é que eu mudo? Ah, assim? Vamos pegar ele, então. Vem cá, Jiraiya. Merda, não consegui. Por enquanto, estou com o maior número. Peguei de novo, Jiraiya. Vamos lá, vem cá, Jiraiya. Porra. Nossa, velho. Naruto, você é muito apelão, mano. Ai, caralho. Sai, porra. Caralho, todo mundo contra o mundo mesmo, tá ligado? Ah, estou ganhando por enquanto. 5 segundos, 4, vou ganhar. Vou pegar mais umzinho aqui, beleza. Já era. Fim da batalha. Resultado de esfera de batalha. Resultado de esfera de batalha. Será mostrado quantas esferas de batalha você ganhou. O número de esferas de batalha que você tiver será mantido quando você trocar de personagem em batalhas em equipe. Beleza. É, primeiro, segundo, Chojo, terceiro, maluco, e o quarto, e o último, Jiraiya, com uma esfera. Coitado de Jiraiya. Ele não é coitado. Pagina qualificadora, candidato. Bom, os de vitórias. Meu, Ryo. Ryo. É, cara, eu fiquei um pouco decepcionado em saber que não tem um modo história clássico, né, de não ir mostrando anime, né, ter esse modo aqui de torneio. Mas, vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Não sei se tem gente que pode gostar desse modo torneio, né, e tudo mais. Mas, parabéns, por passar no teste das preliminares. Agora você está oficialmente apto para participar das preliminares. Porra? Eu gostaria de explicar um pouco as regras do torneio, mas, as regras básicas são as mesmas dos testes que você acabou de concluir. Quem coletar o maior número de esfera de batalha vence. Mas, a maioria das batalhas a partir de agora são batalhas em equipe. Já iniciaremos isso logo nas partidas da classe D. Sendo assim, você terá que buscar pessoas para entrar na sua equipe. Quem concordar com você poderá ser selecionado desde o início, mas outros podem precisar ser convencidos. Beleza. De qualquer forma, tem alguns notáveis, ou você aumentará suas chances de vitória. Em outras palavras, a dificuldade geral do torneio mudará dependendo de suas escolhas. Ainda há um tempo até o torneio começar. Sugiro que procure membros em potencial, sem ficar tão exigente por enquanto. Prepare-se para as preliminares e quando estiver pronto venha falar comigo. Tá, então, pelo que eu entendi, eu vou ter que recrutar pessoas para a minha equipe, convencendo elas, conversando com elas e tudo mais. E dependendo das pessoas que eu convidar para a minha equipe, que eu recrutar, a dificuldade do jogo vai mudar. E isso é muito bacana. Muito bacana. Então, porque o meu jogo, diferente de outras pessoas que forem jogar o jogo, diferente de vocês, das suas escolhas, né? Cada um vai ter um jogo diferente, com a dificuldade diferente. Então, isso vai ser muito bacana, cara. E isso eu achei bacana. Então, vamos lá. Vamos entender aqui como é que funciona isso. Você precisará de uma equipe para participar do Torneio do Mundo Ninja. Muitas pessoas estarão reunidas na ilha. Então, se elas estiverem com aquele ícone de mãozinha apertando, né? Vai falar com elas. À medida que você concluir cada classificação do Torneio do Mundo Ninja, o número de aliados disponível vai aumentar. Beleza. Então, eu tenho que dar uma vasculhada pela ilha e achar o pessoal para recrutar. Aqui, já tem aqui... Olha, tem esses dois aqui. Não, esses dois aqui eu não quero, não. O que porra é aquela ali? Ambiente de loteria. Tá ok. Aparece no mapa, por acaso? Não, ela aparece. Eu tô aqui andando mesmo. Não tem como correr mais rápido que isso, não? Sério mesmo? Então, vamos ver aqui, né? Mas não pode vir pra cá? Marais bloqueados. Pô, vou ter que recrutar aqueles dois elementos. Ou vai ter mais gente aqui? Vamos ver. É, aqui não tem ninguém. Esses caras aqui não podem falar. É, não posso chamar a Hokage ali, né? Poderia chamar, né? Isso é bacana. Ele anda na água? Anda, normal. É, ele tem uma entrada ali, mas tem uma parede invisível que me impede de ele. Essa escada aqui. Ó, aí sim. O que que tem aqui? Porra nenhuma, né? Tem esses porros aqui. Beleza. Vamos ver se dá pra ir pra cá. Pô, não posso falar com o Neji, mano? É. Eu acho que só aqueles dois lá mesmo. Que é só pra classificação era D. É isso mesmo. É só aqueles dois lá mesmo. Mas tem outro portal que eu queria enviar. Mas sumiram? Ah, então, o que é que? Pô, já fica puto já, mano. Já não tem quase ninguém conversar. Isso aqui é o Konohamaru, né? Eu quero fazer mais... E me tornar alguém. Esse... Que será admirado por todos. E, ó, isso aqui... Ah, eu estou conversando ali. Ah, eu vou conversar. Olha, essa é ok. Eventos aliados. Tá. Mostre todo o seu conhecimento ao responder corretamente todas as perguntas de Iruka. De Iruka. Pode ser útil dar uma paradinha na loja de itens para pegar o livro de referência. Beleza. Aceitar esse trabalho? Sim. Vou ter que fazer alguma coisa pra eles virem? Pra ganhar a confiança deles e aí sim. Pô, se eu era só conversar, mano? As cinco maiores aldeias ninjas são... Folha, areia, nuvem, névoa e... Som ou chuva? Acho que é som, né? Questão 2. A Konan é membro da Kakatsuki. O que está escrito em seu anel. Branco, zero, azul, céu, sul. Porra, sei lá, véi. É... Céu. Questão 3. Quem liderou a primeira companhia como força de média distância na 4ª Grande Guerra? Ninja. Calma aí. Quem liderou a primeira companhia... Calma aí. Kakashi, Mifune, Gaara, Darui, Kitsushi. Darui... Deixa eu lembrar aqui. A distância... Acho que foi o Gaara. Questão 4. Quem entre os sete espadachins ninja da Neva usa Kabutuari a abridora de elmos? Putz. Sei lá, mano. Vou botar o primeiro. Questão 5. Entre as várias bijus, há uma com o nome de Koko. Quantas caudas Koko tem? Vou botar 4. Entendo. Agora a próxima questão. As questões continuaram, aparentemente, para sempre. Isso é tudo. É isso aí. Agora o resultado. Eles dizem que não aceitou todas. Resultado. Caralho. Eu errei tudo, mano. Como, velho? Mas ele não respondeu todas corretamente. Caraca. Gente, não vou conseguir ensinar a importância do estudo ao Konohamaru. Que pena. Caraca. Eu errei tudo, velho. Tá, beleza. Então vamos lá de novo. Vamos conversar com eles aqui de novo. Vamos lá. Vamos ver se eu vou acertar as perguntinhas. As 5 maiores aldeias ninjas são folha, areia, nuvem e névoa e... Bom, deixa eu ver. Pedra. Questão 2. Branco. Questão 3. Darui. Questão 4. Esse aqui. Minha 5. 5. Vamos lá. Resultado. Ah é, acertei todos agora. Aí sim. Acertou tudo. Parabéns. Sua pontuação foi perfeita. Uau. Viu que no armário há pessoas que conseguem responder tudo certo. Você precisa pelo menos conseguir fazer isso antes de se tornar um ninja de primeira classe. Agora se entendeu, é bom estudar direitinho a próxima vez, certo? Certo, ótimo. Quem imaginei ele é um pontuação perfeito. Você é incrível. Parece que o Konohamaru aprendeu uma importância do estudo e conhecimento. Obrigado. Bom, eu devia retribuir de alguma forma, mas vejamos. Ok. Seu suporte? Ah, sério. Sem problemas. Então, não sei se serei de grande ajuda, mas me chame sempre que precisar. Ah, eu também. Alcançado. Beleza. Olha, tem aplauso, mano. Aí sim. Iruka, o Mino pode ser adicionado à equipe. O Konohamaru, o Subo pode ser adicionado à equipe. Beleza. Isso é uma coisa novidade nesse jogo também, que o Konohamaru vai ser um personagem jogável nesse Naruto. Isso é muito bacana pela primeira vez na série do Naruto, de jogos do Naruto, ele vai ser um personagem jogável. Bem bacana. Vamos lá fazer a inscrição, falar com o cara lá. Deve ser assim que eu devo conseguir fazer a equipe, né? Primeiro eu venho aqui para salvar o jogo. Vamos salvar aqui. Beleza. Agora eu vou falar com o cara aqui. Ele está pronto para os preliminares? Sim, estou pronto. Muito bem. Selecione os membros que participarão da batalha em equipe. Depois guiarão você até a área de todo o torneio. Beleza. Vamos lá. Seleção de membros. Bom. Eu posso selecionar... Olha. Eu tenho outros membros aqui. Eu posso selecionar. Em vez só do Konohamaru e do Iruka. Que eu peguei. Eu posso selecionar. Eu posso selecionar a Sakura. O Sai. O Kakashi. E o Yamato. Provavelmente é porque eu já tinha. Save do Naruto anterior. E eu poderia selecionar. Eles aqui, né? O Naruto aqui eu não posso. Não sei porquê. É porque eu já estou com o Naruto. Então dois Naruto é meio estranho. Mas para não fugir muito do que está pedindo. Vamos selecionar aqui. O Konohamaru. É só um? Pode? É só um? Ah, então vai o Konohamaru mesmo. É isso aí. Konohamaru e Naruto. A dupla imbatível, né? Do clássico. O rei de membros está concluído. Beleza. Eu pensei que era para selecionar dois. Mas é só um. Então, tranquilo. Vamos selecionar o Konohamaru ali. E ver como é que vai funcionar agora. Essa batalhinha equipes, né? Que da outra vez eu fui. Contra. Um cara. Contra os três, né? Vamos ver agora como é que vai funcionar. O que é que vai funcionar? 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 今、任海全土がこの舞踏祭に注目しています。 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? Eu sou um dos jogadores que participam. Eu não tenho certeza de que você não vai ganhar. Então, você está dizendo. Eu vou dizer que... Eu vou dizer que... Eu vou dizer o primeiro lugar. 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 Apoio 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 O que é isso? Acha que está na frente! O NINKAI BOUDOU ISA O COCO E E AFIR! O NINKAI BOUDOU ISA BOUDOU ISA! O NINKAI BOUDOU ISA! O NINKAI BOUDOU ISA! O NINKAI BOUDOU ISA! O NINKAI BOUDOU ISA! E aí Bom, voltando aqui a falar com vocês, vimos aí na abertura do torneio, né, do mundo ninja, e cara, como eu falei, meio bem zoado isso, tá todo mundo ali junto, o Obito, o Madara, Naruto, os Kages, e nossa, muito, muito estranho isso, cara. Sei lá, eu acho meio impossível isso acontecendo no anime, então é uma coisa bem paralela, bem nada a ver com o anime isso daqui, né. Mas fazer o que, é o que tem pra jogar, então vamos jogar e vamos aproveitar pra se divertir enquanto isso. Bom, como eu falei, meu parceiro nessa luta aqui é o Konohamaru, e estamos vendo aí os nossos rivais, é uma luta, se por si, mais de dupla, estranho, mas é assim que vai funcionar esse aqui. E já vamos enfrentar logo a Tsunader ali, e a mãe do Naruto também tá ali, junto com a outra minazinha ali, que eu esqueci quem é ela, agora vai ter o Orochimaru, o Kakashi, e o Iruka também. Então vamos lá, vamos para as preliminares, e vamos lá. Primeira partida, partida final. Como assim, não entendi, membro da equipe. Ah, tá, olha que bacana. Não é a luta de dupla, no caso, os dois vão lutar em partidas diferentes, né. Aqui eu posso escolher, na primeira partida, botar o Konohamaru, ou eu, Naruto, e no segundo, ficará o segundo membro da dupla, e enfrentará os outros dois, os outros três, né, membros da dupla oponente. Então, eu vou botar aqui na primeira partida, não, não, vou botar aqui na primeira partida o Naruto, e na segunda o Konohamaru, né, e vamos ver como é que vai ser. Vamos lá, então, primeira e segunda partida, este pedido será assim. Este pedido está certo? Sim, não sei que pedida, né, mas beleza. É, não vou editar nada, iniciar a batalha, sim. Então, vamos lá, é, é interessante esse modo aqui que fizeram, tem uma historinha por trás disso tudo, né, não sei como é que vai ser as cutscenes daqui pra frente, mas podemos ver que tem uma historinha, né. E é interessante, ao menos, não é ruim, nem muito bom, mas é interessante. E nós temos que jogar pra ver como é que vai ser, né. Vamos lá, começou. Nossa, estava mirando na outra menazinha ali, fui no Kakashi. Vamos trocar, vamos, não vou bater na outra menazinha ali. Não consigo trocar pra ela, velho. Ah lá, não consigo trocar pra ela. O jogo não deixa, tá ligado? Aí, consegui. Vai pra cima dela, porra, aí. Ah, ataca sabadinha. Nossa, Naruto nesse modo é violento, hein, mano. Ai, não, Kakashi, pô, que isso? É nóis, mano, tô aqui, defendendo. Tá me atacando, mano. É isso não. Olha, da hora, tem uns comentários da... Mifune, sei lá, acho que é esse o nome dela. Não lembro muito bem agora. Ah, é, tá parada aí, mano. Vai ficar parada aí, vai tomar ataque, mano. Tá parada, vai tomar... Chulepada e raso engano a cara, mano. E tomar mais um que fica esperto. É, por enquanto tá fácil esse início de jogo aqui, né. Enfrentar... Os oponentes e pegar os Ops, né. As esferas, vamos dizer assim. Ó, ela já foi derrotada. Agora, tem um que ir pra cima dos outros. Vem cá, Kakashi, vai ser você mesmo. E acabou. Ganhei tranquilo. Primeira partida aí, ganhei tranquilo. Ainda eliminei... A outra ali. Ah, e os pontos vai pro próximo. Olha, que bacana, cara. Como a outra menazinha ali ficou com zero, não foi nenhum ponto pra mãe do Naruto, né. E eu tô com 3.464 pontos agora com o Konohamaru. E vamos pra próxima partida, que é a final. Por enquanto tá a gente em primeiro. O segundo ali, o Orochimaru. Terceiro, o Iruka. E em quarto, a mãe do Naruto. Vamos lá pra próxima luta e a partida final. É interessante, cara. É bacana, é legal esse sistema aqui que fizeram e tal, dessa partida aqui, né. Essas partidas assim. Mas o modo história, eu acho que seria melhor, né, fazer. Mas eu tô atacando nos dois ao mesmo tempo. Nossa. Nossa, muito foda o Konohamaru, cara. Muito foda. Olha o Rasengan dele, igual o Naruto com um grande pequeno. Muito da hora isso também. Vamos ver mais um ataque dele. Vamos ver como é que vai ser. Ah, mesma coisa? É, ele é pequeno ainda, né. Então não tem muita coisa. Vamos bater, vamos bater, vamos bater. Aí, já foi diferente isso daqui. Uma coisa que eu não tô conseguindo é dar Ultimate Jutsu. Nem com o Naruto eu consegui. Só o Jutsu normal. Não sei porquê. Lá, ela... A Kushina já foi eliminada. Mãe do Naruto, né. Agora eu bati no Iruka. É, tá bem fácil daqui. Eu não sei se tem como mudar de dificuldade. Porque se tiver, eu vou mudar. Porque, fala sério, tá muito fácil daqui. Vamos lá, vou dar mais um ataque de Rasengan. O que é isso? Ah, eles ficam parados. Quase não me atacam. Não sei se é pequeno nisso do jogo. Ou se é dificuldade mesmo. Ah, tô com... Olha lá, ganhei fácil, fácil também essa. Por enquanto tá bem fácil, cara. Ganhar as partidas. Desse jeito aqui ficou bem fácil. Olha lá, a dupla vencedora. Eu, o Naruto e o Konohamaru. Bônus da vitória. Beleza. É isso aí. Show de bola, é isso aí. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Desse Joguinho Aprendendo. Que foi o maior até agora do canal. Por quê? Porque eu gosto muito de Naruto. Tava ansioso pra jogar isso aqui. E eu queria fazer um vídeo especial, né. Pra esse jogo. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse Joguinho Aprendendo. Teve alguns cortes. Porque teve alguns erros aqui, né. Tive que andar bastante. Loads e tudo mais. Editei isso tudo. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Espero que mais vídeos aqui no meu canal de Itoba. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL